Você me ajuda compartilhando a live, porque quando você compartilha, ela chega nos quatro cantos do Brasil e a gente leva a informação correta, honesta pra quem precisa. A gente ajuda as pessoas a não caírem nas fake news. Então, eu peço a você, peço gentilmente a você que tá me assistindo, senta o dedo aí, compartilha essa live na sua linha do tempo e nos grupos da sua cidade, pra que a nossa voz possa ganhar mais força e que a gente possa chegar até mais pessoas. Olá pessoal, boa tarde. Estamos aqui de volta mais uma vez, trazendo pra você mais um vídeo, trazendo pra você mais uma informação do INSS. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, clica aqui abaixo, se inscreva, deixa o seu like, deixa o seu comentário e se puder também compartilha aí os nossos vídeos e vamos para a informação que diz assim. Lula acaba de confirmar surpresa no salário de todos do INSS. Vai ter aumento. Após ganhar as eleições, Luiz Inácio Lula da Silva do PT e sua equipe do governo estão na incessante corrida para assumir o poder, cumprindo a promessa de aumentar não só o salário do INSS, mas o salário mínimo. De acordo com o coordenador do orçamento, o salário deve ficar de 1,4% maior que a inflação, garantindo assim um ganho real. Então veja como foi a declaração do presidente Lula confirmando o aumento do salário do INSS e o mínimo para todos os brasileiros. Confira agora. Duas semanas após o resultado das eleições, Lula confirmou o aumento real do salário mínimo. Após quatro anos estagnado e aumentando apenas de acordo com a inflação, assim agora o salário deve passar de 1.212 para 1.320 reais ao mês. Esse também será um novo valor do salário mínimo das aposentadorias. Para quem não sabe, o INSS utiliza o salário mínimo como piso de pagamento do seu benefício. Dessa forma, não apenas as aposentadorias, mas pensões, benefícios de prestação continuadas e outros pagamentos são com base no mínimo vigente. De acordo com o Wellington Dias, senador eleito e coordenador do orçamento de Lula, a ideia é que o reajuste esteja de 1,4% acima do indício revelado pelo Indício Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. Nos últimos 12 meses, o aumento no salário mínimo já passa a valer a partir de janeiro. Então, você que recebe um salário mínimo, saiba que vai ter um aumento real agora acima da inflação. Não só o mínimo, mas também o salário máximo, também vai ter um aumento que vai sair de R$ 7.087 para casa de R$ 7.560. Lembrando que, com esse novo aumento do salário mínimo, você que é aposentado e pensionista do INSS e tem direito a fazer empréstimo, aumenta a margem consignada também. Ou seja, você poderá pegar mais valores emprestados com o BAN. Isso é ótimo para os aposentados que já estão necessitando de um dinheiro, de um valor extra na conta, que poderá agora pegar esse valor a partir de janeiro com esse aumento de salário mínimo. Então, vamos lá.